Oi! No vídeo de hoje, vocês vão acompanhar três passeios que a gente fez com crianças aqui em São Paulo. Finalzinho de férias, eu recebi aqui na minha casa a minha irmã, uma prima e a filhinha dela, que tem 10 anos. A Bia tem 8, elas são super amigas, brincam muito toda vez que a gente vai a BH. E aí a gente quis trazer ela pra cá pra ela conhecer a cidade, pra gente fazer juntos alguns dos nossos programas favoritos e outros que a gente ainda não tinha tido a oportunidade de fazer. Logo que elas chegaram, a gente foi fazer o programa favorito da Bia, e talvez o meu também, aqui em São Paulo, que é Passear pela Liberdade. Elas chegaram mais ou menos na hora do almoço, e a gente escolheu o restaurante 2D da Hello Kitty pra almoçar. E eu automaticamente virei uma Hello Kitty. O restaurante é muito legal, é realmente impressionante você ver o tanto que eles conseguiram dar o efeito 2D. Eu adoro aqui todo conforto. E tem desde hambúrguer até coisinha japonesa, pratos quentes, o lamen. Ó, muita coisa. Vamos ver preço. Ó, preço da porção aqui de hot roll, R$34, vem 6 unidades. Preço do lamen R$55. Tem um monte de detalhes. São dois andares de restaurante, e na parte de baixo você tem ali como se fosse uma cafeteria, confeitaria. Mas como a gente foi pra almoçar, a gente ficou numa mesa no segundo andar. Ó, a gente pediu gyoza como entrada, achei bem bonito. Com o molhinho, pedimos duas porções. A gente pediu a versão suína, mas também tem opção vegetariana. O que é que você pediu? Um lamen. Olha que bonitinho que vem a tigelinha da Hello Kitty. Prova aí pra você dar o seu veredito, se é bom. Ó, e eu pedi aqui um... Eu ia falar um bife, mas bife é tão... É um hambúrguer de... Daquela carne japonesa, que eu não sei como é que pronuncia. Wagyu, wagyu. Com moliton katsu e uma porção de gohan. Depois do almoço, a gente foi passear pela Liberdade. E aí, não tem muito erro, né? Qualquer lojinha que você entra, vai ter um monte de coisa diferente. Vai dar vontade de você olhar tudo, observar tudo, entender pra que é que funciona cada coisa. Tirando, né, minha filha? O quê? Você aí com os doces, ó. Oh yeah. Oh yeah. Olha isso. Olha isso. Mas também, né, gente? As embalagens são demais. É difícil mesmo. Que olhíssimo, mãe! Que etiquete japonês! A gente foi entrando em várias lojinhas. Então, loja de apetrecho de cozinha, papelaria, a livraria que tem tudo em japonês. O mercado, que é sempre super interessante. Por hoje, eu mostrei essa esponja aqui, ó. No meu Instagram. Ela é muito boa por conta desse formato. A gente agora acabei de ver o que eu achei. Olha isso. É um... Uma banteja. E tem um milhão, né? E a gente também aproveitou pra tomar aquele bubble tea, né? Que é bem legal e bem típico de lá. A gente veio agora no Bubble Kill, que é um lugar que tem essas bebidas que vêm com... Bubbles. Bubbles. E você pode personalizar o seu. Pode personalizar, né, filha? A bebê ia pedir um de melona. Melão com leite. A gente jura que fica bom. É boa! É muito boa! As meninas amaram e a gente ficou passeando ali boa parte do dia. Se você também pretende na liberdade com crianças, tem outros dois restaurantes que podem ser legais. Um deles é também da Hello Kitty, mas é a versão normal. Antes deles abrirem esse 2D, que é maior, eles abriram um pequenininho que fica numa das ruas laterais, que pode ser interessante pra quem gosta muito, né, da personagem. Esse restaurante serve mais hambúrgueres do que outros tipos de comida. Ih, uma coisa muito bonitinha! Aí, tem a cara da Hello Kitty no hambúrguer. E um outro lugar que eu adoro ir na liberdade, e eu indico principalmente pra quem não é lá muito fã de comida japonesa, ou se tem alguém no grupo que não é muito fã de comida japonesa, chama Espaço Kazoo. Ele fica basicamente em frente a esse outro restaurante da Hello Kitty. Eu vou colocar o endereço aqui pra vocês. E lá a gente tem muita variedade de pratos quentes da culinária japonesa. Então, gente, se a minha mãe gostou, o seu amigo que não gosta de japonês, ou você que não é muito fã de japonês, também vai gostar. Tem várias opções, o cardápio é enorme. E a parte, né, de sushis e etc deles também é muito legal. Uma outra opção interessante é você ir em algum dos restaurantes mais tradicionais. A gente foi uma vez num restaurante em que a gente sentou na mesa do tatame. Tem que reservar antes, mas é uma experiência super interessante, super diferente do que a gente tá acostumado. A diversão de ir na liberdade com as crianças é que a gente sempre compra algumas coisinhas nas mercearias, nos mercados. E quando chega em casa é que a gente vai descobrir o que é, que sabor tem, se a gente gosta ou não. Enfim, é um passeio que toda criança que a gente já levou ficou muito entretida e foi muito divertido. Um programa que a gente queria experimentar já há um tempo, mas a gente nunca tinha tido oportunidade de ir, é conhecer o Magia e Bruxaria, que é um restaurante, não diria que é um restaurante temático, porque ele é mais do que isso, assim. É uma experiência pra quem gosta de Harry Potter. É recomendado que você reserve antes, pode ficar bem cheio e quando você reserva, você paga o valor que inclui uma refeição, um combo e a estadia ali dentro, a estadia é ótima, e a sua experiência ali dentro durante as duas horas. Eu achei a decoração do lugar muito legal, gente. A gente chegou, tinha o Harry Potter e a diretora da escola, uma cabine de fotos, né, igual as de Londres, e aí tirou foto com o Harry Potter, tirou foto com a diretora, os atores super queridos, ajudando as meninas a posar, não, põe a mão na varinha, faz assim e tal. Depois a gente vai pra uma antessala antes do restaurante, em que eles explicam pra gente como funciona, o que a gente pode esperar, as regras e etc. E essa segunda sala é ainda mais legal, porque ela tem um monte de quadros nas paredes, inclusive os quadros que se mexem, tem uma lojinha se você quiser comprar alguma coisa, mas é muito detalhado, sabe? Você pode ficar horas assim, ó, observando. E aí depois disso você finalmente entra pro restaurante, que é bem grande, e logo que você chega, a entrada, né, a primeira sala é muito semelhante com o refeitório do filme. É muito legal, inclusive cada mesa tem uma cor diferente, e aí eles te levam pra um lugar, você não escolhe, porque eles acomodam o seu grupo de acordo com o que é possível lá na hora, e eles recomendam que você já faça o seu pedido do combo. Eles te dão um cardápio, e lá tem todas as opções. Uma coisa que eu achei interessante dessa opção de restaurante temático, é que tem opções que não são hambúrguer. A gente já tinha ido num outro restaurante temático de Harry Potter, que chama Vassoura Quebrada, e lá é uma hamburgueria. Aqui não, você tem hambúrguer também, mas você tem outros pratos, tem massa, tem um escondidinho, tem cachorro quente, enfim, tem outras coisas além do hambúrguer, o que eu achei muito positivo. Os pratos já estão todos mais ou menos semi-prontos, são opções rápidas, você faz o pedido num lugar assim, num balcão, e aí eles preparam pra você na hora, te dão uma bandeja, e você leva a sua bandeja até o seu lugar. Se você quiser, você pode comprar alguns extras. Então, sei lá, ah, eu quero uma batatinha extra, então, ah, eu quero um hambúrguer extra, você pode comprar. Bia Kiss, essa poção mágica. Vamos ver se ela é gostosa. Gostou? É mágica e gostosa, muito bom. Bem doce. Pra quem é fã de coisas doces, recomendo de laranja, que é o azul e o copinho verde. Você é da Sonserina. Você é da Sonserina, filha? Claro. Você também pode comprar vários docinhos e lembrancinhas que tem, como se fossem várias lojinhas, assim, vários quiosques, que são também super detalhados. E um detalhe que a gente achou muito legal, a Bibi achou sensacional, é que pra você comprar alguma coisa lá dentro, você não vai e paga. Você tem que passar no banco e aí você pega as moedas, que são moedas de verdade, assim, pesadinhas. E é como se fosse uma ficha, né? Que daí você vai até onde você quer pegar, então, na lojinha de doce ou na lojinha de bebidas, etc. E aí você dá a sua moeda que você pegou no banco pra você comprar ali o que você quiser. É caro, mas é caro como eu já esperaria de uma atração, assim, sabe? Voltada pra criança, muito específica e tal. E o mais interessante desse lugar pra mim, além da decoração, que eu realmente achei muito bem feita, é que você tem experiências. O que é uma poção? Fala! Uma mistura de vários ingredientes mágicos que dão numa coisa só. Uma mistura de vários ingredientes mágicos que dão numa coisa só. E sempre tem um efeito. Dois pontos pra senhorita. Parabéns! É muito engraçado, porque os atores, eles realmente embarcam na coisa, sabe? E daí o professor de poções era o bravo, né? Imagino eu que parecido com o Snape do filme, do livro. Depois, uma outra aula de feitiços. Depois, você podia pegar a sua carta com a diretora que escrevia seu nome. Enfim, são muitos detalhes. Pensou no seu animal? Sim! Repita um bem forte. Animária! Animária! Que a magia do meu animal... Que a magia do meu animal... Se una a magia do meu coração... Se una a magia do meu coração... Baixa a colher três vezes. Coloca no caldeirão. Mexe três vezes pra um lado. Um, dois... Parou! Três vezes pro outro. Um, dois... Parou! Segura a colher com a ponta do dedo. Fala bem alto o seu nome. Vai! Vai! Agora é só a cor predireta. Vai! Sua comida favorita. Vai! Sua comida favorita. Miojo! Quem fala o meu? Repete comigo. Está feito! Está feito! Solta a colher! Então, não é só você comer num cenário. Você come e depois você pode interagir com os personagens que estavam lá. Eu não sei se é sempre assim, mas no dia que a gente foi, tinham várias aulas acontecendo com os professores da escola lá, inspirada em Hogwarts. Mais um pouco! Mais um pouco! Enquanto mexe, pensa no animal que você escolheu, no barulho que o seu animal faz e nas cores que você quer que o seu animal tenha. Passou muito rápido. A Bibi ficou alucinada com a experiência. E eu achei também muito legal. Aquele tipo de coisa que, assim, nossa, que bom que a gente trouxe. Valeu a grana. Porque é realmente uma experiência muito legal, muito bem feita. A comida é incrível? Não. Mas, gente, a comida é o de menos num lugar desse, tá? Pelo menos eu acho. A experiência conta muito mais. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Uma coisa que tem sempre aqui em São Paulo e que a gente passou a frequentar muito mais desde que a gente se mudou pra cá, são exposições. A gente, dessa vez, foi conhecer a Blow Up, que é uma experiência também pra crianças de infláveis interativos. Não sei como eles se descrevem, mas é assim que eu descreveria. De infláveis interativos. Já tem um tempo que essa exposição tá rolando aqui em São Paulo, na Oca, dentro do Parque Ibirapuera. Primeiro o GPS não funcionou. Aí, beleza. Eu consegui chegar, fiquei me sentindo super feliz. Uh, conheço São Paulo, consigo chegar sozinha no Ibirapuera da minha casa. Tá. Aí, entrei aqui, não achei vaga perto da Oca. E agora, e aí tive que sair do parque, dar uma volta e entrar. Beleza, entrei, estacionei o carro. É impossível chegar na Oca. Não consigo. E a gente achou legal, porque não só a gente poderia, né, visitar a exposição na Oca, como também passear pelo parque, né, que é também uma atração muito legal de São Paulo pra crianças. E aí, hoje, a gente conseguiu comprar. A Bia e a prima já entraram. Vou encontrar com a tutuia aqui na porta e entrar. Vai chover daqui a pouco, olha. A exposição deve ser reservada com antecedência, assim como a maioria dessas. Aliás, São Paulo, eu acho que podendo reservar, tendo uma noção de quando você vai ou o que você quer fazer, você reserva, porque a chance de lotar e de não ter disponível na hora é bem grande. Chega no horário, não chega atrasado, porque pode ser que você não consiga entrar mais. E aí, você aproveita a exposição. A gente já foi na exposição do Tim Burton, que foi muito legal. É muito legal ir nas exposições da Japan House, que tava tendo uma de robôs agora, super interessante. A gente já foi numa de ramen, que eu já mostrei pra vocês. Enfim, são vários acontecendo na cidade. E dessa vez a gente foi na Blow Up, que é uma exposição um pouco diferente. Ela começa dentro de alguns quartos, cômodos, espelhados. Cada um deles tem um efeito diferente, ótico, eu diria, então, com luzes, ou com outras superfícies espelhadas. Eu não quero contar muito pra vocês também poderem, quem for, né, sentir um pouco. Mas essa foi a minha parte favorita. E aí, depois que você passa disso, você entra mesmo dentro da oca. Aí você já vê a oca certinho, porque esses cômodos, eles são fechados, inclusive no teto. E aí você pode escolher qual atração que você vai conhecer. Então, elas são divididas por tempo. Então, tem o jardim do não sei o quê, as minhocas, o pula-pula, a piscina de bolinha, a gangorra. Enfim, tudo isso com uma iluminação bem especial, meio neon, assim, que dá um clima legal. E bastante espaço. Então, é uma exposição que eu imagino que, se você for num dia que tem muita gente, ainda assim vai ser confortável de estar por ali. No dia que a gente foi, tava tranquilo, vazio até, eu diria. E eu achei até meio, sabe? Tipo, nossa, não precisava estar ocupando três andares. Mas o importante é que as crianças adoraram. Eu, como mãe, esperava um pouquinho mais. Mas as meninas amaram, pularam no pula-pula, mergulharam nas minhocas. A Bia ficou alucinada com uma flor que tinha lá, que tinha um olho. Mamãe, olha isso, que legal, nossa! Nossa, gente, essa daqui é a mais bonita. Não é a mais bonita? Doze espelhos. Doze espelhos. A minha parte favorita foi realmente esses três cômodos da entrada. E uma dica pra você que vai, é que todo mundo entra, né? Entra um grupo de pessoas a cada vez. E aí essas salas ficam muito cheias. Fica querendo registrar, mas sempre tem alguém aparecendo, porque é um monte de reflexo. Sai, depois de uns dez minutos, você pode voltar nessa parte. Eles te dão um propé pra você usar, guarda o seu propé. E aí você pode voltar e ter ali a sua experiência com mais tranquilidade, menos gente na sala. Eu fiz isso e foi muito legal. Fiquei lá um bom tempo em uma das salas que eu achei muito divertida, muito bonita. E deu pra aproveitar melhor, sem aquela multidão, sem aquela galera ali aparecendo nas fotos. Enfim, fica essa dica aí pra você também, que ainda vai visitar essa exposição. Esses foram três dos programas que a gente fez com as crianças aqui em São Paulo. Se você conhece algum programa em São Paulo que é imperdível pra crianças, comenta aqui embaixo pra eu levar a bebia e pra ajudar quem tá assistindo esse vídeo a se programar pra aproveitar a cidade. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com os amigos. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Música Música Música